Eu quero agradecer mais uma vez a você, Heraldo, por salvar a vida do animal, por um motivo desse trabalho de educação ambiental, que é muito importante, resgatar e passar informação do animal que está sendo resgatado. Isso é educação ambiental. O porquê que chegou até aqui, o porquê que precisa desses animais na natureza, e isso é educação ambiental que a gente faz aqui. Resgatar, passar informação, estudar animal, analisar a saúde do bicho e devolver o animal para a natureza. Então, eu agradeço a população de Valença. Vou fazer um resgate com o bicho aqui, agradecer mais uma vez a Heraldo. Vou passar a inflamação a respeito do animal que está sendo resgatado para você, Heraldo. Muito cuidado para não estressar o animal. Vamos, em cautela. Acompanho vocês aqui, o animal está alimentado, né? Veja o volume aqui. Eu vou liberar aqui para não estressar o bicho, para o animal não perder esse alimento, Heraldo. Do outro lado das câmeras, estou com o meu amigo Iribarão. Vamos fazer a soltura dela aqui, Iri, ó. Aí, Iri, vai acompanhando aí, ó. Veja aqui, pessoal. Esse ângulo aqui, Iribarão, ó, onde está o gancho, é onde está o alimento. Onde você vai encontrar o alimento. Esse animal se alimentou pelo jeito que está aí. Pela forma que está aí, esse animal se alimentou de algum roedor, né? No caso de um rato, na área urbana. É o que o animal faz o controle que a gente precisa. Esse bicho faz o controle que a gente precisa. Então, eu quero agradecer a Heraldo, quero agradecer a Rita, que entrou em contato comigo, né? Meu amigo Heraldo. Mais uma vez, salvando outro animal. Parabéns, Heraldo. Do outro lado das câmeras, meu amigo Iribarão, pai do Enzo Joaquim. O animal está se deslocando lentamente, com o volume na barriga, por motivo do alimento. Dessa forma, é o controle ambiental que a gente precisa, né? Vai se alimentando dos roedores, no caso, das pragas. E dessa forma, vai ajudando. Bega lá novamente, Iribarão, por favor. Vai ajudando a fazer esse controle ambiental que a gente precisa. Então, não mate esses animais, não mate as serpentes. Vamos fazer o resgate do bicho, devolver o animal para a natureza, né? Dessa forma, aí, segue a preservação de fauna no nosso município. Sou muito grato a cada um de vocês aí de Valência, entrando em contato com a gente, para estar salvando esses animais. Iribarão, sempre do outro lado das câmeras, fazendo os melhores registros. E eu agradeço a população de Valência. Está chegando o programa Mosaico Baiano aí, graças a vocês de Valência, com essa preservação de fauna maravilhosa que tem no nosso município. É muito importante preservar a fauna, para você fazer o contato com esses animais silvestres. Você precisa de autorização, você precisa ter experiência na área, você precisa estar preparado para entrar em contato com esses animais silvestres. Esses animais são protegidos por lei. Crime ambiental, você entrando em contato com esses animais, você usar esse animal. E dessa forma, vamos evitar isso aí. O animal se desloca para a natureza. Tamo junto aí, Iribarão. Pode parar que está valendo. E aí, Iribarão. E aí, Iribarão. A CIDADE NO BRASIL